Senhor presidente, senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, representantes do Ministério Público, meus ilustres colegas de trincheira na defesa da Constituição, especialmente quero saudar a Defensoria Pública e vou dizer o porquê ao longo da minha curta fala. Em primeiro lugar, julgo ser importante dizer, tendo em vista a sustentação que houve aqui da ADC 43, que fui o advogado da ADC 43, assinei, sustentei a liminar, em outro sentido do que foi dito aqui, mas é necessário esclarecer que quando o atual presidente da República assumiu que queria ser candidato por então partido, isso foi dito pelo presidente do partido, houve, segundo me disseram, a exigência que eu fosse destituído e que essa ADC fosse então arquivada. Mal sabia ele, evidentemente, que é uma ação indisponível. A destituição se deu e eu quero dizer a vossas excelências com muita honra. Em 40 anos de advocacia fui destituído uma vez, mas essa destituição é o gáudio para mim, é uma honra para mim e demonstra que eu sempre estive do lado certo. Estava lá ao defender a Constituição e estou aqui, com muita honra em nome do Instituto de Garantias Penais, ao defender a Constituição. Passando por esse momento, quero dizer alguns pontos que julgo importante na construção, ministro Marco Aurélio, do imaginário desse processo. Em primeiro lugar, quando entramos, começamos a ter uma pressão midiática dizendo que tudo era contra a Lava Jato. Não existia absolutamente nada contra a Lava Jato. Por isso, saldei especialmente a Defensoria Pública. Porque quando a Defensoria Pública entrou com a Mico Escuro, ficou evidente que o cliente preferencial que nós estamos a defender é o negro, o pobre, a prostituta, aquele cliente que é defendido pela Defensoria Pública. E a época de eliminar, disse aqui dessa tribuna sagrada, que esse tribunal disse com todo respeito, cometia uma incoerência porque tinha julgado aqui o estado de coisas inconstitucional num julgamento histórico que elevou esse Supremo às cortes internacionais e logo depois flexibiliza um conceito constitucional para levar milhares e milhares de pessoas para essas masmorras medievais que são as cadeias brasileiras. Essa é um ponto que eu tratei quando tive a honra de ocupar a tribuna aqui, ainda na liminar. E é interessante, assim como nada tinha a ver com a Lava Jato, o segundo ponto, ministro Celso, com todo o respeito, é dizer que essa ação foi uma ação programada para proteger, para beneficiar o ex-presidente Lula. Ora, quando entramos com a ação, em setembro de 16, o Lula não era sequer, sequer investigado. Quando julgamos a liminar, o Lula não era sequer absolutamente denunciado. Apenas em 2018 houve a condenação lá no Tribunal Regional. São falácias como essa dos 160 mil que seriam em tese soltos se fosse feito esse julgamento. Em boa hora, Sua Excelência, o presidente e também o presidente do CNJ, veio demonstrar o absurdo que são esses dados. Porque houve uma clara manipulação. Essa ação talvez fosse a ação mais simples de ser julgada, ministro Fux. É decidir um conceito da Constituição. É cumprir, ou não, a clareza de um texto constitucional. Disse aqui, e digo em respeito a vossas excelências, que o Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo no Estado Democrático de Direito. Não se pode exigir de vossas excelências com a responsabilidade que já tem, que vão além dessa responsabilidade, ao fazer um análise de um texto que é absolutamente inquestionável. Essa é a questão posta com a devida velha que trago aqui a vossas excelências. E digo mais, quando veio esta liminar, de 6 a 5, o que eu disse para a imprensa? A imprensa que aplaudia porque queria ver 15 ou 20 pessoas poderosas serem presas. Disse o seguinte, estão flexibilizando o preceito constitucional, uma cláusula pétrea. Amanhã, vocês vão ter que aplaudir, quando for flexibilizado, a livre manifestação do pensamento. A propriedade privada, essa dificilmente será flexibilizada. Mas outros tantos direitos constitucionais do mesmo patamar constitucional, nós não queremos muito, não, excelências. Nós queremos que se cumpra a Constituição. Esse talvez fosse o processo, não fosse esses meandros que nós tivemos que enfrentar ao longo desse tempo. Esse seria um processo, julgo que de certa facilidade, porque eu não tenho dúvida. Nós enfrentamos questões fora do processo. Por exemplo, dizer que isso é contra a Lava Jato, o que tem a Lava Jato a ver com esse processo, o cumprimento do preceito constitucional? É porque eu digo há três anos pelo Brasil, ministro Gilmar, que a estrutura de marketing da Lava Jato é muito melhor do que a estrutura jurídica. Ela colocou as pessoas contra quem tinha o coragem de fazer a defesa de um preceito constitucional. É só isso que estamos fazendo aqui. Com a devida ver, eu não sou os donos da verdade. Quando em debates, principalmente fora do Brasil, eu vejo alguém, algum professor estrangeiro, ter a coragem de criticar. Ah, mas como é que vocês defendem que pode haver até o último grau de justiçao? Não é assim no país tal? Não é assim na Alemanha? A minha resposta é muito simples, senhor presidente. A Constituição brasileira não vale na Alemanha. A Constituição brasileira vale no território nacional. Nós temos uma carta que foi promulgada em 1988 e que nós juramos cumprir. Vossas Excelências como juízes, eu como advogado e o cidadão também. Nós temos que começar a voltar a ter esse temor absoluto pela carta constitucional. Vivemos um tempo, senhor presidente, em que cumprir a Constituição passou a ser um ato revolucionário. É absolutamente simples o que se pede nesse processo, embora com enorme repercussão. Não uma repercussão apregoada muitas vezes de forma maliciosa até com a devida vênia pela grande mídia. Não. O que nós temos que fazer nesse processo, e eu peço vênia para repetir, é um análise que o juiz tem que fazer ao interpretar um texto que é inequívoco. Nós não podemos pedir, e peço vênia pela venência, que cada juiz possa ter a análise que quiser de textos, principalmente de cláusulas pétreas, que são absolutamente claras. Ou então, nós estaremos colocando em risco o Estado Democrático de Direito, que talvez seja a maior função desta Casa. Essa independência entre os poderes. Com o respeito, senhor presidente, sua excelência, o ministro presidente, quando assumiu, disse uma frase que deu esperança a todos nós. O Supremo Tribunal tinha que deixar de ter o protagonismo que estava tendo. Isso eu digo respeitosamente de uma pessoa que advoga nessa Casa dessa Tribuna Sagrada há quase 40 anos. É com todo o respeito que eu digo que o que se pede aqui, respeitando só para dizer uma homenagem ao ministro, ao professor Celso Antônio Bandeira, quando estava despachando com ele um dos memoriais que ele disse, excelência, o que se pede é que se cumpra a Constituição. Obrigado.